Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Chegando aqui no meu canal, eu sou Osmar Kola. Já vai se inscrevendo aí se você gosta de marketing digital, renda extra, automações, gosta desse tipo de assunto, então vai se inscrevendo aí, tá? Olha só, e também já quero deixar só um recadinho pra você aqui, antes de eu ir pra tela e mostrar pra vocês sobre uma plataforma sensacional, onde você, em vez de ficar abrindo site pra imagem, site pra chat EPT, site pra copilote, site pra as IA do Google, ter várias abas abertas, ou ficar procurando por plataformas de inteligência artificiais, você vai ter tudo em um lugar só. É isso mesmo, eu vou mostrar pra você hoje uma plataforma bem legal, que você vai ter várias inteligências artificiais, as que mais você precisa no teu dia a dia aí, né? Que você tem em um lugar só, em um site só, só deixa ele aberto. E quando você precisa de alguma coisa, você simplesmente clica, entra lá dentro e faz o seu serviço, busca o que tu precisa, tá ok? Então olha só, só quero deixar um recado e já vou pra tela mostrar pra você qual que é o site, como é que ele funciona, tá? Então olha só, quero deixar o recado que é o seguinte, a gente tá criando agora, tá saindo do forninho aí, quase pronto, o curso pra você vender na internet, é um método subindo vendas, se você quer subir vendas, quer aprender a vender na internet usando Facebook Ads, tá? E não é só aprender, tá? Você vai aprender a vender, vai aprender a subir suas campanhas, tudo mais bonitinho, mas vai receber produtos que vendem, que saem venda, você vai receber produtos, tá? Todos os meses aí, no decorrer do tempo, você vai ficar recebendo produtos pra subir suas campanhas, subir as suas vendas aí e faturar com isso, todos os meses, tá? Então se você tem interesse, ali embaixo na descrição tem um link, que é o Dicas de Marketing Digital. Dentro desse grupo, a gente vai passar as informações e vai depois passar o link do grupo Subindo Vendas. Então entra lá, se você tem interesse, tá ok? Beleza? Então agora, eu vou pra tela mostrar pra você qual que é esse site e quais são as inteligências artificiais que tem dentro dele. E se você tem interesse no site, o link dele vai estar na descrição do vídeo, beleza? Vamos lá pra tela então. Muito bem, muito bem pessoal, estamos aqui na tela e é esse aqui é o site, tá? É o OneEye. Esse é o site que eu quero mostrar pra você e como você já pode ver, várias inteligências artificiais estão aqui dentro, tá? Várias não, não é todas, né? Mas são as principais, as que você mais geralmente usa aí no seu dia a dia, que são aqui o Chatpt 4, o Gemini Pro, que é do Google, né? Então aí concorrente do Chatpt, tá? Nós temos aqui o Dali 3, aí pra você tá trabalhando com imagem. Tem o Leonardo Ia, Copilot Pro, tá? Temos aqui o Liyama 3, né? Do Meta aí, pra você aí que gosta de tá trabalhando com criação de anúncios, Facebook. O Liyama aí ajuda bastante. O Stable Evolution aqui também e o Palm 2. Então aqui, ó, são ferramentas que são as que mais você precisa, tá? Ah, eu tenho já o Leonardo que eu posso achar. A Copilot também fácil. Dali 3, Chatpt e tal. Essas aí são fáceis, claro. Mas você tem que ficar abrindo aba por aba aqui. Ah, vou lá no Leonardo Ia, vai lá e abre o Leonardo Ia, agora eu vou abrir o Gemini. E às vezes sem contar que você nem lembra que existe o Gemini, você lembra que tem o Chatpt. Então você vai lá e abre o Chatpt, tá? E aí você não tem a opção do teu 4, esse aqui você tem o Chatpt 4, cara. Tá? Aqui tu tem o Chatpt 4, você tem o Chatpt, esse aqui normalzinho aqui, liberado pra você gratuitamente. Agora esse aqui é o Chatpt 4, é o pago, né? Então aqui dentro dessa plataforma você tem ele gratuito. Você tem aqui o Gemini Pro, tá? Que também é cobrado, mas aqui dentro da plataforma não tá grátis. Tá? Então aqui nós temos aqui outras plataformas aqui, é muito interessante. Por exemplo, eu vou focar aqui no... Vou só abrir aqui. Aqui, pessoal, aqui é só pra criar, por exemplo, pra criar. Você pode também estar colocando em português, clicando com o botão direito. E aqui, traduzir para português, se você, por exemplo, precisar identificar melhor o que tá escrito. Aqui, ó, ó, brilhante na IA de ponta a ponta, tal, tal, tal. Aqui, ó, gerador de códigos de IA. Então aqui, ó, é uma opção que você clica pra gerar códigos aqui, ó. Você pede aqui, ó, pro gerador, ele tem um gerador de códigos. Então ele vai criar um código pra você. Você pode pedir pra ele no qual formato, língua que tu quer, chave, PHP, etc. E aqui, ó, ele vai usar, e você escolhe o modelo que tu quer que ele crie, né? Ó, chatGPT4, Gemini Pro, ó, Copilot Pro. Então é tudo, cara, é tudo tops aqui, ó, pra tu criar aqui códigos, né? Então aqui é bem bacana, tá? É, lembrando sempre uma deixa aqui que você tem que... A ferramenta toda, a ferramenta de inteligência artificial, elas funcionam melhores na opção quando tá em inglês, tá? Aqui ele voltou já pro inglês, mas vem aqui só pra te entender o que tu tá, o que tu precisa criar. Aqui é treinamento, é empresa, aqui são todas, aqui é uma questão de treinamento e aqui são todas as plataformas, tá? Como eu já mostrei pra vocês aqui, ó, tá? Aqui tem menos, aqui você clica aqui na dashboard e daí abre todos, tá? E é bem, na verdade é bem simples, não tem segredo isso aqui. O que tu precisa usar, você simplesmente vem aqui, ó, deixa como tá aqui. O que precisa gerar um código, vem aqui, ó, tá? Então tu vem aqui, por exemplo, chatpt4, vou abrir o layout deles pra vocês entenderem. Aqui eu já busquei, já fiz algum trabalhozinho aqui, ó. Olha só, vocês podem tá vendo aqui que eu já pedi pra ele aqui, ó, deixa eu ver aqui. Aqui eu preciso pedir pra ele criar um título, uma descrição e umas tags do YouTube, né? A hashtag também, então ele me deu tudo prontinho aqui, usando aqui, ó. Tá? E também, tá? Que mostrou aqui, então, mostrando aqui pra você, ó, chatpt4 e, ó... Aqui nós temos, então, chatpt4 também. Você pode tá usando ele aqui, ó, também, inclusive já acabei de usar. E você pode ver que ele tá aqui, ó, você pode tá pedindo pra ele, né? Aqui eu fiz uma pergunta pra ele aqui, pra ele criar pra mim sugestões aqui, ele foi criando tudo. Né? Então, aí você pode tá criando aqui nova conversa. Você pode tá colocando uma nova conversa. E também, aqui em cima, você pode tá salvando tudo isso em PDF, Word e TXT. Tá? Então, se você quiser, você pode tá salvando tudo isso aqui. Você pode tá pedindo pra ele criar um material, um conteúdo pra você. Depois você vem aqui, ó, nessa colinha aqui, né? Um símbolozinho que tem aqui. E salva no formato que tu deseja. Tá? Então, aqui, voltando aqui, ó, temos aqui o Gemini Pro. Gemini Pro também já, que acabei fazendo, sempre fiz testes, né? Então, aqui, ó, também, ó, pedi pra ele gerar aqui. Ele também criou bem igual aqui, ó, ao... Aí, ó, o chatpt. Então, aqui, você pede o que você precisar pedir. Você pede pra ele aqui, coloca aqui, ele vai criar, né? Então, crie para mim, por exemplo, crie para mim uma frase para essa semana. Vou dar um exemplo aqui, só pra exemplo. Crie uma frase para essa semana. Pronto, tá aqui, ó. Nessa semana, abraça o crescimento e tal, tal, tal. Pronto, tá aqui, ó. Ele é objetivo, tá? Aqui, depois, tem aqui o suporte, aqui o treinamento, aqui, né? Que você pode também estar configurando ele para ser mais comprido, mais curto. Aqui, ele está bem objetivo. Então, tu copia aqui, ó, simplesmente o que está aqui, copia e cola. Também quer baixar? PDF, Word, TXT, se você quiser baixar, tá? Então, beleza. Gemini Pro, tá? Mostrando aqui para vocês. O Dali 3. Então, aqui, você pode pedir o que tu quer que ele crie. Aqui, lembrando que esses formatos aqui sempre funcionam melhor em inglês. Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó. Crie para mim uma moça andando na praia sorrindo. Vocês vão ver agora. Deixa eu até copiar aqui. Porque eu vou pegar aqui no tradutor. E eu vou pedir para ela depois em inglês. Vocês vão ver como no inglês realmente ele funciona melhor, tá? Vamos só inverter aqui. Aqui, ó. Ó, eu vou copiar, né? Então, vamos lá. Voltamos aqui. E, ó, pedi para gerar, então, isso aqui, ó. Crie para mim uma moça andando na praia sorrindo. Vou pedir para ele gerar. Aqui, esqueci de falar. A gente tem aqui as configurações avançadas. Se você clicar, é para ver o tamanho, a resolução da imagem, a qualidade, né? Quanto no número de imagens, qualidade da imagem e tudo mais, né? Você pode estar fazendo alterações aqui, tá? Então, ó. Imagem sendo criada. Ó, em português até que ele criou. Mas não é aquilo que eu pedi, né? Uma moça andando na praia. Vamos visualizar? Aqui, ó. Andando na praia, mas não é do jeito que eu pedi. Não está sorrindo, né? Se você quisesse baixar essa imagem, é só clicar aqui e baixar. Mas, então, agora vamos colocar em inglês. E vamos pedir e vamos ver aí se tem a diferença. Como eu falo sempre, essas ferramentas de IA funcionam melhor quando vocês usam o prompt em inglês. Nem todas, né? Mas, algumas. É, ela não criou aqui. Não fez. Fez andando de costa. Então, a gente muda aqui o prompt. Vamos mudar o prompt aqui. Pelo jeito, ele simulou bem aqui em português. É, crie para mim uma imagem de uma moça só indo e andando na praia. Lembrando que você pode fazer quantas imagens você quiser. Você pode estar gerando aqui no Dali quantas imagens você quiser, tá? Não tem limite, como os outros sites que você faz teste. E aí não aparece. Nossa! Aqui ele tá doidão. Mas, vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui. E vamos ver aqui. Vamos mudar. Vamos lá. Que nossa! Esse aqui, ele errou totalmente aqui. Ai, ai, ai. Daí, nessa, ele não criou. Vamos fazer de novo. Muito bem. Olha só, pessoal. Agora, aqui, ó. Depois, vai de algumas tentativas, sim. Ele fez aqui uma moça sorrindo na praia, tá? Claro que a gente tem que, daí, mudar, né? Aqui, ó. Temos que vir aqui, por exemplo. Dá pra nós mudar aqui, ó. Mais original. A gente tem com anime. Deixa eu fazer o seguinte. Vou colocar em português aqui, pra nós entender bem. Tá. Aqui, ó. Tava com nenhum desenho. Origami, moderno, minimalismo. Baixo pole. Eu vou mudar aqui, só pra nós ver aqui como que fica. Mas Cyberpunk sempre sai aquelas imagens bem legais, né? Retro. Realista. Eu quero que seja realista. Estilo relâmpago. Ambiente, luz, hora azul, frio. Natural. Humor. Nenhum. Imagem padrão. Alta definição. Agora. Tá. Agora eu volto pro inglês. E vamos tentar criar de novo. Vamos ver como vai sair agora. Vamos ver se muda. Pronto, gerou aqui. Tá na praia, tá sorrindo. Vamos ver aqui. É uma menina. Né? Aí, claro que é também assim, né, pessoal? Saiu aqui a moça sorrindo. Esse prompt de comando, claro que eu teria que colocar ele agora, eu teria que colocar aqui, por exemplo, características, né? Uma moça de 36 anos, 32, 28, sei lá. Loira, loira, morena, olhos verdes, azul. Eu teria que colocar, claro, todas as características, né? Pra que o Dali crie uma imagem exatamente como eu quero. Então, nesse caso aqui, eu coloquei um prompt bem simplesão aqui, né? Ó, explique sua ideia. E saiu isso aqui, ó. Mas é, essa é a ideia, né? Agora você que já mexe, já usa aí o gerador de imagens e quer, é show de bola isso aqui, tá? É sensacional pra você criar aqui a imagem com o Dali 13. E quem usa, se você fizer teste, sabe que é bom, funciona 100%, tem as configurações. Só basta, claro, colocar um prompt de comando muito bom aqui, do qual eu coloquei bem simplesão, tá? Bom, vamos vir pra cá, senão a gente vai ficar muito comprido também. Porque eu tô aqui no Dali 3, agora, Leonardo Iá. Leonardo Iá também é a mesma coisa. Vou colocar o mesmo prompt. Aqui também tem as mesmas configurações. Mas eu não vou mexer, porque eu já mostrei no vídeo, mostrei no anterior aqui no Dali 3. E esse eu vou só colocar pra exemplo pra você, pra você ver aqui como fica já no Leonardo Iá. Tá criando aqui, olha, fica uma imagem até mais bonitinha, né? Mas é a mesma imagem, mesmo estilo, assim, no mesmo formato. Como eu falo, tem que ser, tem que colocar, né, uma... Dá pra baixar aqui, visualizar, fechar. Terei que configurar agora aqui, fazer as configurações melhores pra... Para ele criar uma imagem realmente muito legal. Vamos pôr aqui, só pra exemplo, que eu tava agora aqui querendo saber se nessa imagem aqui, ó... Eu quero agora, aqui, ó... Crie para mim um robô... Robô em posição de luta. Olha aí, olha aí, vamos ver o que que vai sair aqui. E no Cyberpunk, vamos ver como é que fica essa imagem aí. Também depende do que a gente coloque. Agora eu coloquei em português, vamos ver se ele... Se vai, vamos ver aqui, olha aí. Saiu aqui a imagem, ó. Tá aqui a imagem do robô. Não tá muito em posição de luta, mas eu vou... Vamos fazer o teste. Agora em inglês. Vamos lá. Vamos ver se muda, vamos ver se muda. Vamos lá, vamos ver se muda aqui. Poderia colocar em HD, né? Qualidade mais... Melhor qualidade e tudo mais. Mas é só pra teste aqui, né, pessoal? Então, vamos lá. Nossa, olha pessoal, o inglês já... Olha a diferença deste para esse. Já mudou, né? Não, já mudou. E como eu falei ainda, o prompt ele é curto, né? Não é um prompt, né? Mas já mudou, olha. Mas é legal, ele vai criando, tá? Vai criando aqui. Depois, claro, você tem que ser... Aperfeiçoar no prompt aqui. Pra fazer, conseguir as imagens... Ele vai mudando, vai escrevendo mais coisas. E vai colocando aqui. Bom que tu não tem limite. Vai gerando quantos quer. Tá? Leonardo e A. Aí temos também aqui o copilote. Já coloquei aqui. Tá? Então, aqui eu também já fiz teste, né? Pedi pra ele aqui... Pra ele trabalhar. Criar alguma coisa. Criar pra mim. Criar pra mim. Uma imagem. É, uma... Frase. Para... Hoje. Segunda. Só pra ver. Aí, criou. Pessoal, nesse copilote aqui, ele não cria imagem, tá? Funciona a mesma coisa, ele não cria imagem, tá? Cria uma imagem. Ele não cria imagem. Mas você já tem duas ferramentas ali pra criar imagem, né? Sinto muito, não posso criar imagem e tal. Beleza. Mas você já tem aqui, né? Como eu já mostrei, você tem aqui pra criar imagem. Tem o Dali3, tem o Leonardo e A. Copilote é mais pra informação, tá? Temos aí, chegamos aqui no Meta Facebook. Que aqui eu já criei e pedi pra ele criar aqui pra mim, ó. Os interesses para me anunciar no Facebook. Para um público de psicólogas, por exemplo. E olha só, ele já criou aqui pra mim. Os interesses e tal, né? E tudo mais. Se eu precisar de ajuda para criar um anúncio no Facebook. Você é capaz? Vamos ver o que ele vai me dizer. Aqui está, ó. Ah, tá. O CRI Me dê Os interesses Para mim Vender um produto De ticket Baixo Sobre Minichet Minichet Tá aí, pessoal. Olha só. Então, ajuda, né? Então, ajuda bastante. Você pode também estar perguntando mais outras coisas e tudo mais. Com o Meta Lama Gama 3 Aí temos também aqui Essa ferramenta aqui Que do qual eu nem uso Então, vou colocar português Que essa aqui é um teste Vamos ver o que que ele Não tem nem pra traduzir Mas, enfim Cria Acho que é Que deve criar imagem também Vamos ver aqui Mais um gerador de imagem, então Mais um gerador de imagem Realmente aqui, ó Olha aí, ó Posição de Esse ficou mais perfeito Até do que os outros dois, gente Com um prompt Bem simples Que eu coloquei Olha o que ele criou Então, nós temos aqui Mais um gerador de imagem Então, tu tem aqui Disponível pra você E tem esse aqui também Que esse também aqui é pra É o Google A ferramenta do Google Onde você também pode estar Perguntando muitas coisas E aqui eu utilizei Perguntei pra ele Pra criar coisas Relacionadas a vídeos do YouTube Tá? E você pode perguntar Muitas outras coisas Então, ou seja Você tem um pacote aqui Com muitas opções aqui Pra se trabalhar Em um site só Em um lugar só Tá? Então É Plataforma muito boa Muito legal Vale a pena, hein, pessoal Então, assim Lembrando, tá? Link que tá na descrição Do vídeo E claro Aqui eu tava falando Agora aqui Deixa eu traduzir aqui Pra vocês entenderem Temos aqui o treinamento Então, você pode estar assistindo Alguns videozinhos Pra estar aprendendo Tudo mais Aqui, tá? Esse É só pra usar É as mesmas coisas aqui Ah, não Desculpe Aqui temos o ChatGPT4 Turbo Aqui tem o Pro Advanced Tá? Então, olha só Dali3 HD Esse aqui Ultra Então, aqui são os mais São mais Poderosos, né? ChatGPT dá 20 Então, são os mais Poderosos aqui, ó Tá? Então, você pode Você tem esses aqui Que são mais Tem os Pro Aqui no ChatGPT4 Pago Pro Mais aqui, ó Empresa Você já tem os Bala aqui, ó Esses aqui, meu amigo São ChatGPT4 Turbo, né? Esse é o Gemini Pro Advanced O Dali3 ChatGPT Dá 20 Também Então, assim É uma baita Uma ótima Feinamento Pra quem quer Tá? Então, é isso aí, pessoal Muito bem, muito bem Quem ficou com dúvida Tem alguma dúvida Pode colocar aqui Na descrição do vídeo Fique bem A vontade Aí, tá? E Agradeço a você Que assistiu o vídeo Até agora Se inscreve aí No canal, tá? Se inscreve E também Participa lá Do grupo Dicas de Marketing Digital Se você quiser Ficar por dentro De dicas Sempre Sempre tá recebendo Nossos vídeos Novos Também E tudo mais, tá? Link da ferramenta Então, se você tem interesse Quer ter esse site Tá aqui na descrição Do vídeo Até o próximo vídeo Fui